Salve, salve, Coelhada! Mais um Deca Beats aqui e hoje com Breaking News. Pois é, há fumaça branca no CT Lana Drummond. Habemos um novo técnico. E, como foi, mas mesmo quando nós temos o Lisca, uma ruptura. Vamos com um técnico que nunca passou pela América e com uma ideia que eu julgo interessante. Saiu agora, nesta tarde de sábado, que o novo treinador da América será Wagner Mancini. Já teve passagem pela duplinha aqui no Belo Horizonte e o último clube que treinou foi o Corinthians. Wagner Mancini é um nome que vai um pouco destoando do que foram os últimos treinadores da América de longo prazo. Que, no caso, foi o Tigrão e o Lisca. E também se pensar um pouco antes com a proposta que o Anderson tinha, Há um pouco de ruptura, que era um treinador que mantesse mais a posse, o futebol mais moderno. E o Wagner Mancini não propõe isso. Mas, de uma forma interessante até, porque pela nossa briga no Brasileirão, já que a gente vai brigar na parte de baixo, a gente precisa de um time que seja muito competitivo. Que volte a ter um time bastante aguerrido e isso o Wagner Mancini sabe fazer. Ele é um treinador que sabe montar um time defensivamente. Um time que vai ser muito aguerrido e vai lutar por cada ponto no campeonato. Vai ser muito difícil de fazer gols, em geral, nos times dele. Ele arruma um pouco essas terras arrasadas. Vídeo o trabalho dele no Corinthians, né? No último que ele pegou o Corinthians estava bem mal. Ele conseguiu dar uma alavancada ali no ano passado. Infelizmente esse ano a coisa desandou. E o trabalho do Brantelho de Goianiense também foi muito positivo. Então, é um nome interessante. É um nome que é um pouco de pensamento com a cabeça de Série A. Anunciamos um treinador que já está acostumado a pegar times na situação em que nós nos encontramos. Que está acostumado a fazer times que não são tecnicamente superiores. A enfrentar times melhores tecnicamente. E a ganhar e arrancar pontos desse time. Então, é uma ideia bastante interessante. E que dá um certo ânimo para a mudança. Afinal, é um treinador que, diferente do Cauã e diferente do que seria se torcesse pelo Tigrão. É um treinador que não tem um conhecimento prévio do elenco no sentido de ter trabalhado. Então, ele não tem apego emocional aos jogadores do nosso elenco. O que é muito positivo. Para além de ser um treinador que já passou por grandes clubes e poder, às vezes, indicar alguns nomes mais interessantes para esse resto de temporada. Já que a gente precisa muito de reforços em todos os setores. Nossas zaga é fraca. O nosso meio de campo precisa de um meio de criação. E nós precisamos de um atacante. Talvez ele consiga indicar alguns nomes que possam ser interessantes. Então, bom, espero que vocês deixem aqui um comentário falando um pouco o que vocês acham da contração do Wagner Mancini. Se vocês estão felizes, se vocês estão tristes, se vocês trariam outro técnico. O que vocês acham dessa decisão. Para além disso, dá aquele like no vídeo aqui e se inscreva no canal. Ativando as notificações e o sininho. Para vocês receberem informações de quando tiver novos vídeos. E também dos nossos programas semanais de Pateno. Afinal, amanhã vai ter as 8 horas para falar do resumo da ópera de Palmeiras e América. Ok? Então, obrigado a todos. Um abraço. Falou-se.